Você sabe a importância do bioma Amazônia e a sua relação com a distribuição de chuva pelo país? Eu sou a Jéssica e esse vai ser o nosso assunto de hoje. Você sabia que esse bioma ocupa 40% do nosso território brasileiro? Nessa região encontram-se estados como Pará, Amazonas, Amapá, Acre, Rondônia, Roraima, algumas partes do Maranhão, Tocantins e Mato Grosso. Não é de hoje que nós sabemos da grande biodiversidade da floresta amazônica, relacionado aos animais, às plantas, aos micro-organismos que ali vivem. Além disso, o Rio Amazonas é a maior reserva de água doce do mundo todo. Mas qual é a relação da Amazônia com as chuvas do nosso país? As florestas, elas conseguem gerar uma umidade de ar mais alta do que as outras regiões. Dessa forma, esse processo de distribuição de chuvas, a partir da umidade gerada pelas florestas, elas vão conseguir garantir a sobrevivência dos animais e das plantas que ali vivem naquela região e também a manutenção dos recursos hídricos das bacias geográficas. Ou seja, a Amazônia é uma floresta que faz chover. A taxa de evaporação é muito maior em regiões de floresta do que as outras regiões que foram desmatadas para a utilização de pasto, por exemplo. Dessa forma, a destruição desse bioma, ele vai ter uma consequência direta com a distribuição de chuva. Logo, nós teríamos várias alterações climáticas, o aumento das temperaturas e secas em algumas regiões. Com isso, percebemos que a manutenção da água no nosso país, ela é muito importante para a conservação das nossas vegetações. Além de toda essa questão ambiental, nós também temos fatores sociais e econômicos relacionados a esse bioma, como o uso de plantas medicinais para a fabricação de medicação. Além disso, o estado de Amazonas, ele apresenta uma população indígena composta por 120 mil indivíduos e 66 etnias. É muito, né, galera? Claro, é a maior população indígena do Brasil. Ok, mas e o que o país ganha preservando a Amazônia? A Amazônia é um dos maiores reservatórios de moléculas naturais. Ou seja, lá nós encontramos várias moléculas que nós iríamos demorar muito tempo para fabricar nos laboratórios. E isso tudo é envolvendo cosméticos, produtos industriais e até mesmo medicamentos. Outra coisa bem bacana é que existe uma pesquisa em relação a biocombustível que estão estudando a importância de fungos e bactérias para a quebra da celulose. Dessa forma, acredita-se que a produção de biocombustível, ela seria um pouco mais aprimorada do que nós temos hoje em dia. Também temos um banco genético natural nesse bioma, que ajuda nós entendermos como a vida funciona, a evolução, como as pessoas ou animais e plantas se adaptam a alterações climáticas, como a natureza funciona. Além disso, há muitas frutas nativas desse bioma que são muito cobiçadas pelos estrangeiros. Dessa forma, muitas pessoas conseguem gerar economia de uma forma sustentável. Bom, depois de todos esses dados relacionados à importância da nossa floresta amazônica, fica evidente a necessidade da preservação desse bioma. Até porque, se nós tivermos uma destruição dele, nós também vamos ter consequências sociais e econômicas muito sérias. Isso porque, se houver uma alteração na distribuição das chuvas, nós também vamos ter alterações na nossa agricultura. Então, galera, sugiro que vocês deem mais uma olhadinha sobre esse bioma maravilhoso e a Amazônia precisa ser preservada. Até o próximo. Tchau, tchau.